e aí pessoal para quem não conhece vou mostrar aqui no camping de santa lena eu tô no final aqui no fundo daí vou fazer por dentro para vocês verem o campo de santa merda Olha, tem até uma pista de motofrosse aqui Churrasqueira Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, olha os barracões, centro de eventos Grandes encontros aqui, né, de motorhome com ciclistas e tudo Olha Essa é a lena, que é a barracas Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não é a saída não Aqui passa para outra área Olha lá Outra área do campo, hein Olha Olha lá Vou passar para o outro lado Passando Bala esclologues Balacos Balacinhos 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 Banheiros Balacinhos Balacinhos Essa é outra área. Grande, né? A área do campo. Vou passar perto do pier ali. Desce o descador lá, o pier. Olha lá. Olha aí. Corrilha. Aqui é o pessoal do barco, pesca. Saindo pra outra área aqui, ó. Pra cima. Vou botar o trato. Pra vocês terem uma noção do tamanho disso aqui, ó. Olha aqui. Olha as chansqueiras. Pessoal trompado, né? Virem pra lá. Virem pra lá. Aqui é o... Virante. Olha aí. Grande. Grande. Grande, hein? Grande, hein? Eu já fiquei com o motorhome aqui uma vez. Bem aqui, ó. Fiquei com o motorhome bem aqui, ó. Vem a chansqueira aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha que maravilha, né? É enorme, né? Esse é a Santa Helena, mas quem não conhece. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Olha aí. Esse aí. Aqui. Olha lá. Esse é a Santa Helena. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Santa Helena. Recomendo, tá? Hoje... 25, né? De julho. Em 2022. O tempo tá bom. Tá mais ou menos uns... 23, 23, 24 graus aí. Quente. Muito gostoso lugar. Olha aí. Recomendo, vale a pena. Isso aí. Valeu.